Vocês estão vendo? Sai uma água limpa e logo depois sai uma água suja. Não tem como, olha só. Olha a cor da água, gente. Essa é a água que nós pagamos para Copasa, tratada. Em Delfinópolis. Hoje é dia 18 de julho de 2019. Eu acredito que uma água tratada não vai chegar nas nossas casas para beber dessa cor, né? Eu só queria uma explicação para saber o que está acontecendo de fato. Por que a gente está pagando tratamento de água e esgoto muito caro, um absurdo, para receber uma água dessa qualidade. Essa torneira aqui, a Copasa colhe água para fazer a amostra. Só que como vocês viram, a primeira água que sai, sai limpa. É só deixar uns segundinhos a mais, olha. E fica nessa cor. E aí, eu vou passar um absurdo.